Fala galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos desenhando essa linda Hornet. Então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, ativa as notificações para quando sai conteúdo novo aqui no canal, você ser notificado e vamos para o vídeo. Se inscreva no canal, 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 e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Lembrando que em breve eu lançarei o e-book do nosso canal, então fica por dentro para quando é que você lançar, você saber e adquirir o seu em primeira mão. Se inscreva no canal, 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 E aí, 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 E aí